Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta semana nós vamos continuar mostrando como consumir uma web API AspNet Core usando o React E hoje eu vou iniciar a implementação da autenticação JWT para poder acessar a API AspNet Core E também vou criar uma nova aplicação React e vou alterar o layout usado na aplicação Nos vídeos anteriores nós criamos a API AspNet Core, alunos API, onde nós implementamos os endpoints para acessar, incluir, alterar e excluir informações de alunos num banco de dados SQL Server Esse é o nosso back-end A seguir nós criamos a nossa aplicação React, usamos o Axios para consumir a web API realizando o clube básico Então essa aplicação React representa o nosso front-end E com isso nós temos a aplicação React, permitindo gerenciar as informações dos alunos, consumindo assim a web API AspNet Core Ocorre que neste cenário, qualquer usuário anônimo poderá acessar a nossa API Então a partir dessa semana eu vou implementar a autenticação JWT para restringir o acesso à nossa API somente aos usuários autenticados Então a seguir eu vou mostrar como vai funcionar essa nova aplicação React que está acessando a nossa API Eu vou abrir aqui o meu navegador e eu tenho aqui a API, alunos API já ajustada Note que eu tenho um novo controlador e eu tenho dois endpoints, um para fazer o login E eu tenho aqui a minha aplicação React Então a primeira página dela agora é uma página de login Então o usuário tem que se autenticar usando um e-mail, uma senha e clicando aqui em login Fazendo isso eu vou ter a minha aplicação React Então esse vai ser o layout da aplicação React Então eu tenho aqui um bem-vindo ao usuário logado, eu tenho um botão para criar um novo aluno Eu tenho um botão para fazer o logout, eu tenho aqui uma caixa de texto onde eu posso filtrar um aluno pelo nome E aqui eu estou exibindo a relação de alunos e eu tenho os botões aqui para editar e excluir Então se eu quiser fazer o logout, eu clico no logout e ele retorna Então se eu tentar acessar aqui usando uma senha inválida, eu vou ter uma mensagem O login falhou, request falhou, código estado 400 Então eu vou atualizar aqui, vou fazer o login Então aqui eu posso filtrar os alunos por nome, por exemplo Vou filtrar os alunos que iniciam com a letra P Eu só tenho dois, Pedro e Paula Ramírez Olha aqui, Pedro e Paula Ramírez Retornando, eu posso incluir o novo aluno Ele vai me abrir uma outra página, eu vou informar o nome no e-mail E vou clicar em incluir, posso retornar Posso aqui editar os dados de um aluno e alterar os dados Olha, estou alterando a idade do Pedro para 35 Vou mandar ele atualizar, olha aqui O Carlos, olha, vou retornar Para me excluir, eu clico aqui nesse botão Ele vai, deseja deletar o aluno de ID igual a 2? Sei lá, mesma coisa Então esse é o novo layout da nossa aplicação que nós vamos implementar Então aqui a nossa aplicação, ela vai continuar acessando a mesma API Mas nós teremos que fazer alguns ajustes na nossa API E vamos implementar também a autenticação do usuário Para fazer o login, a geração do token JWT E nós vamos ter que criar uma nova aplicação React Que vai poder usar o token, enviar o token em cada request para acessar a API E vamos alterar o layout para esse layout que eu estou mostrando aqui Então atualmente a nossa aplicação usa a web API Aspenet Core Que expõe os endpoints que permitem realizar o clube de base Então para implementar a autenticação aqui na API Eu vou ter que criar um serviço de autenticação Vou ter que criar um novo controlador Então para fazer isso, olha, eu vou criar uma interface Vou implementar essa interface, vou criar um controlador Eu vou ter que expor dois endpoints Um para o usuário fazer o login E aqui nesse controlador, se o usuário fizer o login com sucesso Eu vou gerar o token, que vai ser um JSON Web Token JWT Então antes de iniciar a implementação da autenticação Vamos entender como funciona a autenticação JWT Então o fluxo da autenticação JWT funciona assim O usuário para poder acessar a API Terá que se autenticar fazendo o login E enviando um request post com o username e a password Se o usuário for autenticado com sucesso O token JWT será cifrado, gerado e enviado ao cliente Então o cliente de posse do token Terá que enviar em cada requisição o token no cabeçalho Authorization do request para o servidor O servidor vai verificar e validar o token JWT Vai verificar a assinatura, a data de expiração E se o token for válido, ele vai enviar a resposta ao cliente Então esse é o fluxo básico usando a autenticação JWT E nele, o cliente deve enviar o token obtido após ser autenticado No header do request, no cabeçalho authorization Para a nossa web API em cada request Quando o token expirar, o usuário vai ter que fazer o login novamente E obter um novo token e repetir o processo É assim que funciona a autenticação JWT de uma maneira bem resumida Dessa forma, a autenticação JWT é uma estratégia de autenticação Para APIs RESTful, simples e segura que usa um padrão aberto para autenticações Que é baseado em requisições JSON entre o cliente e o servidor Então os dados são trafegados no formato JSON Então usando o JWT, os dados podem ser transferidos via URL, post Ou em um cabeçalho HTTP de maneira segura E essa informação é assinada digitalmente por um algoritmo HMAC Ou um par de chaves pública ou privada Usando o algoritmo RSA Então neste processo, são usados tokens criptografados Para permitir o acesso aos recursos da API E essa abordagem é conhecida como Bitter Authentication Agora nós veremos como o token JWT é constituído O token JWT é constituído de três partes O header, o payload e a signature Então no header nós temos o tipo de token e a criptografia usada Nós podemos usar o algoritmo HMAC como o HMAC, o SHA256 e o RSA O payload é o corpo do token e contém as QUEN que são declarações por uma entidade No nosso caso seria o usuário E tem dados adicionais também, que são os metadados Nós temos três tipos de CRENs que podemos usar As registradas, as públicas e as privadas E a signature é a assinatura usada na validação do token E essa assinatura, ela usa a chave secreta para ser gerada Para fazer a assinatura eu tenho que usar a chave secreta Então essa é a constituição de um token JWT E o token é montado da seguinte maneira Então eu tenho aqui um algoritmo que está definido no header Aí o header e o payload são concatenados e assinados usando uma chave secreta E a assinatura é anexada ao final do token Que pode ser usado por quem tiver essa chave secreta Para verificar se o emissor do token é quem ele afirma ser E se o token é válido e ainda não expirou Então na composição do token eu tenho o header, o payload e a signatura E isso vai me gerar um token cifrado Onde eu posso identificar o header, ponto, o payload, depois o ponto e a signatura Então esse seria o token cifrado Constituídos pelo header, pelo payload e pela signatura Nós podemos inclusive verificar e validar um token JWT Acessando o site JWT.io Aqui eu tenho um exemplo de um token Aqui eu tenho o token cifrado E aqui quando eu decifro o token Ele me define aqui o header, o payload e a assinatura Para mim verificar a assinatura, eu tenho que informar a chave secreta aqui Então o token que é gerado tem esse formato Ele é constituído por essas partes E para validar o token, quando o token é enviado É ele verificado usando a chave secreta Então nesse site você pode gerar um token Colá-lo aqui, ele vai decifrar o seu token E se você tiver a chave secreta Ele vai verificar se a assinatura do token é válida ou não E quais são as vantagens em usar a autenticação JWT? Primeiro, ela nos livra da dependência de usar o banco de dados Geralmente nós não usamos um banco de dados na autenticação JWT Ela não requer o uso de session Ou seja, ela é stateless Eu posso até usar a session, mas ela não requer isso E também ela não nos obriga a usar cookies Eu posso armazenar o meu token num cookie Mas eu não sou obrigado a fazer isso Além disso, eu posso usar a autenticação JWT com aplicações web Com aplicações single page application Com aplicações mobile Com aplicações desktop Ou seja, diversos tipos de aplicação Eu não fico restrito a um tipo de aplicação A autenticação JWT usando o JSON Web Tokens é portável Então um único token pode ser usar em múltiplos backends Considerando naturalmente aqui os riscos E ele possui um bom desempenho Ou seja, o round trip de ir e retorno no servidor é bem rápido Então essas são algumas das vantagens em usar a autenticação JWT E para realizar a implementação da autenticação JWT na nossa API Nós vamos realizar as seguintes tarefas Eu vou ter que alterar o arquivo do contexto da nossa API O app de bicontest Vou ter que incluir esse pacote Vou ter que alterar aqui a herança do app de bicontest Que vai ter que herdar de identity de bicontest Definindo aqui o identity user Que representa o nosso usuário Aí eu vou ter que ajustar também o arquivo startup Habilitando o identity Porque eu vou usar aqui os recursos do identity A seguir eu vou criar uma interface Que eu vou chamar de eAuthenticate Onde eu vou definir um contrato Para fazer a autenticação e o logout do usuário Pois eu vou implementar essa interface Criando a classe Authenticate Service Que representa o serviço de autenticação Aí eu vou usar esse pacote aqui da implementação E finalmente eu vou criar o controlador Account Controller Então eu vou ter que usar o pacote Microsoft AspNet Core Authentication JWT Beader Para eu implementar aqui a autenticação E a geração do token JWT Então eu vou ter que criar aqui um action para login Um método para gerar o token Vou ter que usar duas view modules Uma para fazer o login E outra para eu armazenar as informações do token Que foi gerado Então essas são as etapas que eu vou ter que realizar Do lado da minha API Para poder implementar a autenticação JWT Então agora eu vou abrir aqui o meu projeto No Visual Studio 2019 Na minha API, Alunos API Que nós criamos nos vídeos anteriores Então a primeira coisa que eu vou fazer É fazer um ajuste aqui no nosso arquivo de contexto Aqui no meu projeto Eu tive que remover a pasta Migrations Então aqui quando eu for aplicar aqui a nova migração Que eu vou ter que aplicar para mim poder trabalhar com Identity Eu vou comentar aqui a implementação da geração dos dados na tabela Alunos E depois também eu vou ter que fazer um ajuste aqui Para ele não criar novamente a tabela Alunos Mas isso é no meu ambiente Então aqui ao invés de ele herdar de DB Context Como eu vou usar os recursos do Identity Ele vai herdar de Identity DB Context Então como eu não tenho esse pacote Eu vou ter que incluir o pacote Microsoft Asp.NET Core Identity Entremure Core Então eu posso fazer isso aqui Vem aqui em Nougat Package Manager Package Manager Console Vem aqui no Console Eu vou limpar aqui Vou aumentar um pouco aqui E eu vou dar Install Package O pacote que eu quero instalar Microsoft Asp.NET Core Identity Entremure Core Como eu não estou colocando a versão Ele vai instalar a última versão Eu vou dar um Enter Ele vai instalar esse pacote no meu projeto Então agora eu posso limpar aqui Vou diminuir aqui novamente E agora eu posso incluir aqui O pacote que eu instalei Aqui eu vou precisar definir Um tipo que vai representar o meu usuário Então eu vou usar o usuário do Identity Que é o Identity User Então eu vou incluir uma referência aqui A Microsoft Asp.NET Core Identity Então esse usuário Eu vou aqui na definição dele Ele representa um usuário do Identity E ele contém as propriedades padrão Como o e-mail, a senha Está vendo? O password, o hash da senha Username, o ID Se ele está bloqueado Se eu quiser usar a confirmação do e-mail Então esse Identity User Pode representar o meu usuário Então eu vou usá-lo aqui Então o meu contexto agora passa a herdar de Identity de Bconta Então eu vou ter que gerar no meu banco de dados SQL Server As tabelas do Identity Usando Migrations É por isso que eu comentei esse código aqui Se o seu projeto você não mexeu na pasta Migrations Você não precisa fazer alteração nenhuma Então para mim poder usar esse recurso Eu tenho que ir aqui na classe Startup E habilitar o Identity Então eu vou vir aqui na minha classe Startup Esse é um código padronizado Então eu vou copiar e colar ele aqui E eu vou explicar o que nós fizemos aqui Então o que esse código faz? Então o método AD Identity Ele adiciona a configuração padrão do Identity Para os tipos Identity User E aqui para o Identity Hole Que representa os perfis do usuário Então essa classe Identity User Como eu já falei Ela é uma classe que a AspNet Core vai usar E vai conter as propriedades do usuário Que vai se autenticar Então é por isso que eu estou usando o Identity User Se você quiser incluir outras informações Além do que essa classe oferece Você cria uma outra classe E faz com que essa classe herde de Identity User Aí você inclui as novas propriedades Aqui ó O AD Entity Framework Store Ele vai ser usado para armazenar E recuperar informações do usuário E dos perfis do usuário Que foram registrados Então eu vou fazer isso usando o Entity Framework Core No SQL serve Então eu tenho que definir isso E definir o contexto aonde eu vou aplicar esse recurso E aqui AD Default Token Provider Apesar do nome Isso aqui não tem nada a ver com o Token JWT Isso aqui é um recurso que é usado para gerar token Nas operações de contas do usuário Como a redefinição de senha Ou a alteração do e-mail Que é usado aqui na autenticação de dois fatores Então isso aqui não tem nada a ver com o Token JWT Apesar do nome aqui né Que pode confundir Então com isso eu já poderia aplicar o Migration Mas eu vou deixar para fazer isso depois Então agora ó Eu vou vir aqui em Services E vou criar uma interface Vou dar Add New Item Vou iniciar a implementação do meu serviço de autenticação Então eu vou criar uma interface Que eu vou chamar aqui de De Authenticate O nome pode ser qualquer nome Eu estou usando aqui a nomenclatura das interfaces Na plataforma do Outnet Iniciando com a letra I Então vai ser Public Interface Aqui eu vou definir um contrato Para fazer o login E para fazer o logout Então para fazer o login Eu vou definir aqui Uma assinatura Authenticate O usuário vai informar o e-mail e a senha Note que eu estou definindo aqui A classe Task Significando que isso vai ser uma operação assim E a outra assinatura vai ser o logout Então eu estou definindo aqui apenas login e logout Eu não estou definindo o registro do usuário aqui Que no nosso caso nós não vamos utilizar Mas aqui você poderia implementar aqui outros contratos Então aqui está a minha interface Então agora eu vou vir aqui na pasta Services E eu vou criar a classe Que eu vou chamar de Authenticate Service Essa classe ela vai herdar a interface e Authenticate E aqui eu já vou implementar aqui essa interface Então eu vou ter que definir os métodos aqui Para Authenticate ele tem que ser assíncrono Já vou definir aqui para mim não esquecer Assinc E aqui para mim fazer a autentificação Eu vou usar os recursos do Identity Então eu vou criar um construtor aqui E aqui eu vou definir Que eu vou usar um recurso Para fazer a autenticação do usuário Então eu vou usar a classe Signing Manager Então aqui eu vou ter que incluir uma referência Ao Microsoft Asp.NET Core Identity Então essa classe para esse usuário Eu tenho uma instância dela Vou injetar ela aqui no meu construtor Então eu venho aqui Vou copiá-la aqui Vou injetá-la aqui Signing Manager E aqui eu vou atribuir a instância Que eu estou recebendo aqui Signing Manager Então agora eu vou implementar esses dois métodos aqui Para fazer a autenticação Então aqui eu vou definir aqui uma variável result Vou dar um await Porque eu estou usando aqui um método assíncrono Vou usar a instância de Signing Manager E aqui eu vou usar o método PasswordSigningAssync Vou passar o e-mail Vou passar a password E aqui nesse método eu tenho que informar Se eu quero que o cookie de entrada Seja persistido depois que o navegador for fechado Eu não vou querer isso Vou dar um false aqui E aqui eu vou definir aqui um outro argumento Onde eu vou falar que eu não quero que a conta do usuário Seja bloqueada se a conexão falhar Pronto Então aqui eu defini esse método Eu vou colocar isso aqui para baixo E agora eu vou retornar Se foi verdadeiro ou falso Então eu vou dar um return result succeed Então aqui vai retornar true ou false Se o usuário fez o login com sucesso Ou seja, se o e-mail e a password forem válidos Então ele vai retornar true, caso contrário vai retornar falso E aqui no logout Eu vou definir o await Porque o método aqui é assíncrono Vou usar a instância de Signing Manager E vou definir aqui SignOutAsync Então com isso Eu implementei aqui O meu serviço de autenticação Nessa classe AuthenticatedServe Onde eu implementei os métodos Definidos na interface Authenticate Estou usando aqui o SigningManager A instância Que é um recurso do identity Estou injetando uma instância de SigningManager No meu construtor E aqui na autenticação Eu recebo o e-mail e a senha E uso o método da instância de SigningManager PasswordSigningAsync Ele vai verificar se as credenciais são válidas Lá na tabela do identity E vai retornar verdadeiro ou falso E aqui no logout Eu faço o logout do usuário que estiver logado Então na próxima semana Eu vou continuar Vou aplicar o migration E vou criar o controlador Onde nós vamos definir as actions Para realizar o login E também um método Para gerar o token JWT E aí E aí E aí Obrigado.